Vamos ao evangelho, não é? Que o importante é o evangelho. O terço é importante, mas o importante é o evangelho. Está chegando a Inha Xica. Olha, nós temos duas pernas, temos dois braços, dois olhos e dois ouvidos. Por que nós não temos dois nariz e duas boca? Né? Será que Deus esqueceu? Então, no evangelho de hoje é sobre isso. Que Jesus fala assim, existe um homem que tinha dois filhos, esse homem é Deus. Ele tinha dois filhos, o braço direito e o braço esquerdo, a perna direito e a perna esquerda, o ouvido direito e o ouvido esquerdo, o olho direito e o olho esquerdo. Tinha dois filhos. E a vinha, a vinha é a evangelização, é a igreja católica, romana, é a igreja cópita, é a igreja armênia, é a igreja ortodoxa, os evangelhos, tudo são cristãos. E depois, lá no Oriente, são cristãos, são pessoas que viveram que Jesus não morreu só por nós, não. Morreu por todos, por todos os dois filhos. Então, ele falou, vamos de vocês trabalhar na vinha. O primeiro falou assim, eu não vou, mas foi. O segundo falou assim, eu vou, mas não foi. É o que faz as nossas pernas, as nossas mãos, o nosso ouvido, os nossos olhos. É o que faz isso. Às vezes, o que você acha que não vai fazer, faz. Às vezes, o que está todo de prontidão para fazer, não faz. É um jogo que Deus tem, mas tem aquele que é uma vez só. Aquele que sente o cheiro, o sabor das coisas, é uma vez só. Aquele que fala, é um espírito só. É o espírito que santifica. Então, Deus está nos falando dessas coisas. Deus está nos falando do corpo. Deus está nos falando da alma, do espírito humano. alma é uma coisa, espírito é outra. A alma é aquele que fala assim, eu vou, mas não foi. Espírito é aquele que fala assim, eu não vou, mas foi. Então, Deus está nos falando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Coisa interessante. Então, Jesus nos dá outra dica, porque João veio, quer dizer, antes de Jesus, já se falava nisso. João veio, e vocês mataram João. A gente assassina, todos os dias, o nosso sim, e o nosso não. O nosso não, e o nosso sim. é isso que Jesus queria falar sobre essa, essa, essa distribuição do sim e não em volta da gente. Era isso que Jesus queria explicitar. Não adianta coisas poéticas em cima do Evangelho. Jesus é muito simples. E ele, uma vez, ele falou assim, bendito sois vós, ó Pai, porque escondeste dos sábios essas coisas, mas revelaste aos pequeninos. Então, tudo de Jesus é simples, tudo que vem de teólogo rebuscado, não vale nada. são palavras julgadas ao vento. O que Jesus quis dizer, esse sim, é, é o ouvido, é os olhos, é as mãos, é os pés, são dois filhos de Deus. O único, o primogênito, é o Pai que nos criou, o, 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 o Espírito Santo, é aquele que cheira, e é aquele que fala. isso é que é importante. Fala-se uma vez só. Sente o cheiro das coisas uma vez só. O cheiro das coisas, não é quando você está passando pão com manteiga na chapa, não, não é nada disso. O cheiro das coisas, é o cheiro das coisas divinas que existem na Terra. É o cheiro, por exemplo, que falta no Oriente. Eu tenho recebido coisas horríveis do Oriente. Eu tenho recebido mensagens horríveis, mães desesperadas de ver os filhos decolarem. Eles não estão sentindo o cheiro das coisas, não estão sentindo o cheiro do Espírito, não estão. E nós, que estamos nessa igreja bonita, Deus nos facilita essas coisas. Deus, às vezes, borda uma coisa para poder atacar o nosso sim e o nosso não. Ele pode. Deus faz de coisas bonitas, Deus faz essa basílica bonita desse jeito. Outras igrejas bonitas, o Vaticano maravilhoso, é um bordado de Deus, para que a gente sinta um cheiro espiritual das coisas e possa falar. Fala como João. Vocês mataram João, quer dizer, nós estamos matando os nossos João de cada dia. Todo dia a gente mata um João. Quando é que a gente faz isso? Levanta um falso testemunho, é horrível. O menor que seja, é horrível. né, esse é uma das coisas que a gente faz. A mentira diante do próximo, diminui o próximo. É horrível. Não levantar o nome de Deus em vão, é isso. Não levantar o nome de Deus em vão. Quer dizer, todo mundo fala, quando você fala assim, nossa senhora, você está levantando o nome de Deus em vão. Ai meu Deus. Por que? Não. O nome de Deus é impronunciável no espírito. Então é isso que nossa senhora quer nos lembrar hoje. Vamos lembrar de Jesus simples, muito simples. Não adianta um sermão rebuscado. Não adianta. Porque nossa senhora interfere e não deixa vocês entender nada. É isso que ela quer. Porque vocês foram escolhidos para isso. Que seu sim quer dizer sim, que seu não seja não. Mas não mais ou menos. Não mais ou menos. Não tenta rebuscar as coisas de Deus. Deus nos deu duas pernas para poder andar e falar. Deus nos deu dois braços para poder fazer as coisas. Deus nos deu dois olhos para poder enxergar o que é bom e o que é mal. Deus nos deu dois ouvidos para poder escutar aquilo que é bom. e refutar aquilo que é mal. É isso. É isso o evangelho de hoje. Não tem outra explicação para esse negócio. Mas Deus nos deu apenas um nariz e uma boca. Porque o que se fala se cheira. O que se cheira se fala. É uma vez só. É aquela é aquele pragmatismo de Deus na nossa mente. Não é? então sempre que vocês forem fazer o nome do Pai lembra de mim em nome do Pai que nos criou em nome do Filho que vê tudo e em nome do Espírito que fala esse é o evangelho de hoje. Não é? Aí vocês vão lembrar olha o que o Raimundo falou nós temos duas pernas temos duas mãos temos dois dois ouvintes e dois olhos que representam Jesus tá bom? Então fica o nosso recado de hoje muito simples não tem rebuscamento nenhum basta lembrar em nome do Pai do Filho e do Espírito que fala temos duas pernas para poder andar e evangelizar evangelizar não é só falar coisas de Deus não é? É fazer coisas de Deus nós temos duas mãos para poder fazer de quanta coisa a gente pode fazer com essas duas mãos não é? Nós temos dois olhos temos dois ouvidos é esse que é o evangelho de hoje tá bom? Bom fica aí o meu recado de hoje muito simples não é?